Sim, você disse que eu Em relação a você Sou uma fonte que já secou Um perfume que não cheirou Um romance que ninguém leu Uma chuva que não molhou A semente que não nasceu Mas eu não vou me entregar E pra você vou mostrar Que um deserto de muitos anos Transformou-se num oceano E onde antes havia espinhos Hoje planta-se muitas flores Isso você não viu E só por mim eu vou lutar Se vou arrumar Pois pra você eu vou provar Que eu não sou Uma roupa que se estragou Uma chuva que não molhou A semente que não nasceu Uma fonte que já secou Um perfume que não cheirou Um romance que ninguém leu Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma chuva que não molhou A semente que não nasceu Uma fonte que já secou Um perfume que não cheirou Um romance que ninguém leu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL